Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui acompanhando mais uma grande final do campeonato seminal da Back to War Crash. Estamos de um lado com o Sonic, que venceu do nosso querido, do nosso grande pato na semifinal e ganhou o direito de estar aqui nessa finalíssima. Vai enfrentar o Happy, que assim como todas as semanas, está jogando de random. Happy de random caiu com o Orc. Vamos acompanhar. Happy jogando de Orc contra Sonic, indo com a sua raça principal, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rapaziada, não sei o que está falando, estou hoje sentindo que o Happy perde. O DICE, nas últimas semanas, jogou de random contra random. E só deu desgraça. Vamos ver se o Sonic leva melhor aqui. Parceirzinho, nas mãos do Happy. Lembrando que a série vai ser melhor de 5, hein, amigos? Sériezinha melhor de 5. Vai conferir, né, qual é a raça do oponente. Será aquela informação? E farmar os seus primeiros campos, jogando bem recuado por aqui, porque ainda não sabe qual é a raça do oponente. Vai conferir, sabe que aqui será Orc. Vai esperar, talvez, para o herói. Vai encontrar Farsir. A Ucrânia contra a Rússia, dentro do Warcrash 3, amigos. Vai tentar fugir. Whisperzinha. Uf, patadinha. Não conseguiu a eliminação. Tem um Hunter. Olha, o Grunt vai vir aqui para negar? Pode não. O Sonic sendo constantemente atacado. O Rapp já fazendo essa pressãozinha aqui pesada no early game. Então, o Hunter já chega para tirar as graças. Por enquanto, foi só uma Wisp eliminada, né? As forças estão sob ataca. Realmente uma Wisp. A cidade está sob ataca. O Feliz ganha. Olha os caras, mano. A torcida organizada do Rapp está sempre aí no chat. O Pato foi de F, o Pato foi de P. A casa. Atenção do Rapp está sempre, cara. Ah! fromando, tomo de força. tirando aí seus... suas XPs e o Sonic na cola! Sonic tá na cola! Demon Hunter aguentando. aguentando tá fazendo acontecer no meio de todo mundo e vai querer roubar vai querer roubar não consegue tá forçando para cima do Farsir não tem shopping ainda jogando recuadaço agora mas cuidado tá afetando aí o farm do rap segundo herói Shadow Hunter vai ter segundo herói para o Sonic logo 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 qual vai ser a guia Demon Hunter Naga contra a Orc tá jogando a pressão ver se ele consegue levar a boa volta recupera a vida do outro lado rap esperando sua vida também segundo herói tá para chegar Shadow Hunter o jogo começa tenso entre os dois vai ter roubo vai ter roubo ele pegou a XP cara com o lobinho mano e aí não né Sonic tu ganhou do pato para fazer isso brother a fiquei triste agora mano pô achei pesada ele vai pegar três mesmo jeito mas isso aqui vai entregar um caminho fácil agora para o três o player forças a are under attack é meu três aí eu morro Ternaga tá fazendo um pouquinho de pressão dentro da base vai rolar teleporte e abra o Book of the Dead para cima do Ark Borough tenta forçar o máximo por ali rola teleporte aqui dentro quem que ele vai tentar forçar os lobinhos já acabam indo de base tentando que forçando em cima do herói também um pouquinho em cima dos Red Hunters um já acaba caindo o outro ele tá sendo salvo meu amigo do céu tá muito baixa por aqui Crunch eliminado o Shadow Hunter tá conseguindo fazer um bom estrago e tamo no começo de fight bem interessante Sonic tá conseguindo conduzir uma fight boa tudo completamente separado do lado do Happy Shadow Hunter sem mana unidades pra cá herói pra cá herói pra cá separou bem isso é excelente aí Sonic abrindo uma fight excelentíssima parceiro nesse canto vai tomar flechada raios e trovões e o Happy Man no GG Happy Man no GG amigos pelo visto não teremos um joguinho sem muita contestação vamos ter Sonic chegando chegando segura aí 1x0 para Sonic contra o Happy Happy that was Roh que am you oh